Valdemir, é uma grande vitória para todos nós daqui do Valentina em obter esses 10 ônibus que serão circulados. Positivo, ô Prado. Nós estamos contentes, somos alegres por agora chegar esses novos ônibus aí para dar aquela ênfase ao que diz a propaganda que é renovação e ampliação da frota. É, conquista essa, que a liderança do Valentina, todos os líderes, já falado aqui pelo nosso companheiro Santiago, vamos aí puxando a melhoria, não só para a comunidade de Feio Damião, mas para o Valentina no todo. E quando se trabalha em uma coletividade, se trabalha para o todo. Aqui não vamos assim agradecer a fulano, não. Agradecer ao povo que pediu, ao povo que está necessitado e a liderança que levou o problema até as autoridades competentes. E está aí a resposta. A resposta está aí com esses 10 carros novos, 7 carros novos, já tinha, já está em circulação 3, com mais 7 agora, 10 carros. Aí para melhorar o transporte da coletividade do Valentina de Figueiredo. Tem que agradecer a gestão, tem que agradecer ao proprietário da empresa, Dr. Marcos, a ST Trans, no total, que trabalhou em prol dessa vitória que tivemos agora, que é a entrega desses carros. Acreditamos que 10 ondos não dará para suprir a necessidade. Com certeza, ô Prado. O Valentina hoje é considerado o segundo maior bairro da cidade e é o único bairro que tem espaço para crescimento. O Valentina está crescendo muito. E por esse crescimento dele, hoje, necessita de muito mais carros na linha para rodar. Porque o Valentina hoje não é a população de há 10 anos atrás. E a população está precisando de mais. A ampliação que se fala, isso é a chegada de mais carros para aumentar a frota. A fiscalização continuará ainda? Positivo. Nós estamos aqui alerta para isso. Não dando certo, com certeza, vamos sentar novamente com a ST Trans, com o empresário, e vamos mostrar o que o povo está querendo. Porque o essencial é o bem-estar do povo, da positividade. É isso que importa para nós. É que a empresa faça o seu papel e dê um transporte de qualidade e um transporte mais abundante. Que a gente não passe 40 minutos numa parada esperando ônibus. Esse que é o Palmeiras do Valentina hoje. É isso. 40 minutos. Você para chegar no centro da cidade, você leva entre uma hora e meia a quase duas horas. Você leva para chegar. Daí do Valentina, a chegada no centro da cidade. Motivo dos atrasos dos carros e também quebra e tudo mais. Por isso está aqui, renovando a frota, colocando novos carros, para diminuir pelo menos esse problema das quebras que são demais. Qual a linha que estava tendo mais necessidade? Olha, a linha mais necessidade hoje chama-se a linha 2300. É uma linha que na época da Boa Vista, ela tinha mais carros. Mas depois da Boa Vista para cá, foi diminuído os carros da linha. E ao passo que a cidade cresceu. A população cresceu. Quer dizer, o Valentina hoje é repleto de várias comunidades em sua volta. Há 10 anos atrás falava só Valentina, só Valentina. Mas hoje tem Nova Magabeira, Monseu Mago, Paratibe, Nova Esperança, tem Parque do Sal, tem várias que cresceram nessa época. E o pessoal não está vendo. Não está vendo a necessidade dessa. Cresce-se o povo, cresce-se a demanda e não cresce os ônibus para servir a comunidade. A luta maior é essa, é que tenha mais carros. E se o problema do transporte, do pequeno, do carro pequeno que está engarrafando o trânsito, tudo bem. Mas se o carro pequeno é um problema que está fazendo atrasar os ônibus, a ST Trans e a gestão têm que resolver o problema. Porque para isso eles estão aí. Resolva o problema dos carros pequenos. Dê mais fluxo aos transportes. Crie mais linhas, independente, para que os ônibus possam circular. E sendo assim, os carros pequenos não atrasando a nós. Muito obrigado, Valdemir Prado.